Fala pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo eu vou apresentar o melhor site que eu conheço que contém templates gratuitos para você usar na sua apresentação do PowerPoint ou do Google Slides. E caso você tiver interesse de fazer uma apresentação de alto impacto e está um pouco sem inspiração, está difícil começar do zero, saiba que uma alternativa interessante pode ser utilizar modelos que já estão pré-prontos e com isso você faz as edições e dá sequência na organização do seu assunto, das suas ideias e desenvolve uma apresentação de alto impacto. Isso é um caminho que pode facilitar bastante. E para encontrar esses modelos eu vou indicar aqui o melhor site que eu conheço até o momento da gravação desse vídeo chamado SlideGo. É um site muito simples de estar utilizando. A gente vai ter aqui um acervo enorme com várias apresentações gratuitas e eu tenho certeza que alguma delas pode encaixar com o assunto que você está pretendendo desenvolver e pode ser uma solução aí bem interessante para você realizar ali sua aula, sua apresentação, a sua palestra. Lembrando que esse canal meu aqui é voltado para ajudar os professores. Eu apresento principalmente tecnologias educacionais. São mais de 200 vídeos produzidos, então vale muito a pena você conferir, inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar atento ao trabalho que eu venho fazendo aqui. Beleza? Bora então sem enrolação nenhuma para acessar o site do SlideGo. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica nesse link que vai abrir essa página. A gente está aqui na parte inicial do site. Perceba que é o seguinte, pessoal, tem a versão do plano prêmio onde você poderá estar acessando uma quantidade maior de apresentações. Essas apresentações que tem essa coroinha no canto esquerdo para acessar precisa pagar. Não é muito caro a assinatura. menos de 2 euros por mês, tá, pessoal? Assim, é acessível, mas talvez nem seja necessário, porque tem muita coisa gratuita boa. Então você vai analisar com calma e ver se convém, tá? E aí, gente, para começar a usar também, nem precisa fazer login. Você já pode ir pesquisando, analisa aqui as opções da primeira página, só para você entender mais ou menos a pegada aqui desse site. e você pode vir aqui neste campo de pesquisar, tá, e fazer as suas seleções, tá? Só um detalhe, galera, igual aqui nessa apresentação de baixo, é só aula de história no papiro. Perceba que neste caso tem como fazer a troca das cores principais. Aqui eu cliquei nessa bolinha verde, passou por verde, passou por azul, roxo e laranja. Tem alguns slides que têm esse recurso. Pode ser uma opção bacana para você. Mas, enfim, vamos supor que você quer procurar uma apresentação. Aí você vem aqui em pesquisar no verbo. Fica de dica também. Está digitando algo em inglês, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, biólogi. E aí vamos ver se vai apresentar, aparecer algum template interessante. Olha só, a gente está vendo aqui algumas apresentações, você vai digitar o termo ali da sua área, tá, pessoal? Inclusive, para medicina tem muita coisa bacana. E aí a gente vai pesquisando aqui, vendo aquele que encaixa melhor com a sua ideia, tá? Por exemplo, isso aqui parece ser legal. Perceba que tem essa opção aqui da mudança das cores. Para a gente conferir melhor se essa apresentação está realmente boa, pode clicar nessa seta que fica na lateral direita, avançar, tá? Ok. Se, caso você realmente tiver gostado da apresentação, você vai clicar aqui no slide, clicar o centro. E aí, pessoal, você dá mais uma conferida. Aqui embaixo está mostrando as páginas. Não tem como selecionar uma página separada, mas depois, se quiser remover alguma, é fácil. Eu vou estar mostrando ali para você. Gostou? Já selecionou o tipo de cor principal que você quer? Vem aqui em... Baixe esse modelo, tá? Clica aqui nessa setinha. Vai aparecer as opções Google Slide e PowerPoint. Tem como também baixar, né, para a versão do Google Slide. Vou baixar aqui na versão PowerPoint, que provavelmente é a que mais te interessa. Vai abrir uma nova aba. Download é feito rapidão. Acabou de baixar. Agora eu já vou clicar no arquivo que foi feito download. E já está abrindo o arquivo agora. A apresentação no PowerPoint. Então vamos aguardar aqui. Só um minutinho. Maravilha. Já carregou aqui no PowerPoint. Deixa eu maximizar a tela. E aí a gente já tem a apresentação. O legal, pessoal, é que agora eu tenho liberdade total para fazer qualquer edição nessa apresentação. Eu posso trocar o título, o subtítulo, essas figuras que estão aqui do lado. Enfim, eu posso avançar uma página. Se caso eu não tiver gostado desse slide, simplesmente clico no Delete que ela desaparece. Aqui eu posso aproveitar tudo que for interessante, personalizar, mudar a cor. Enfim, fazer as edições que convém para deixar a apresentação com a minha cara. Beleza? Você não vai copiar. Você vai só aproveitar a parte que te interessa. E isso já é muita coisa. Tá, pessoal? Você já vai ter aqui um ponto de partida bem interessante para estar desenvolvendo a sua aula. É bem mais confortável, dependendo da situação, fazer assim, do que começar simplesmente com o slide em branco. Igual eu estou mostrando aqui na tela. Tudo jóia, pessoal? Simples mesmo, tá? Depois é só clicar aqui, ó. Apresentação de slide. Reproduzir do início. Deixa a tela aumentar. E aí está a apresentação que você acabou de fazer. Certinho? Lembrando que se caso você quiser também desenvolver apresentações mais interativas, utilizando outras plataformas, eu tenho um curso, pessoal, que é sensacional. Além do PowerPoint, que é muito bom também, tem uma plataforma chamada Prezi, que permite você construir apresentações cinematográficas. Com efeitos ali muito atraentes, que com certeza vai despertar a atenção dos seus alunos, do público no qual você vai apresentar. Vale muito a pena conhecer. Tem alguns vídeos no meu canal sobre esse Prezi. Então, visita, já dá uma olhadinha. E para aprofundar os seus conhecimentos, faça o curso Aulas Incríveis com Prezi. O link para acessar esse curso já está aqui na descrição. É bem baratinho, tá, pessoal? Vale muito a pena conferir. Ok? Certinho? Se ficar com alguma dúvida também, sinta-se à vontade para usar o espaço dos comentários. Espero ter te ajudado. Valeu demais e tchauzinho.